oi 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 pessoal tudo bem com você não foi muito legal essa esse convite problema galera é o seguinte no vídeo de hoje como vocês já viram aí no título óbvio né eu vou é trolar o guilherme está tomando banho peguei o celular dele e vou baixar o free fire no celular dele já baixou já baixou gente garena free fire rendemção gente eu não sei nem pra onde é que vai mas eu vou ignorar o guilherme jogando free fire e ele que se dando entendeu peguei o celular dele não tô nem aí vou montar minha personagemzinha vou colocar uma roupa bem linda nela e vou jogar o meu free fire tranquila entendeu que ignora ele lembrando que eu baixei no celular dele porque o meu não tem memória gente você lá não tem memória você lá é uma desgrama minha vida é isso já vai deixando logo o seu like deixa muito 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 like gente e não esquece se inscrever no canal e vamos lá vamos fechar lembrando que eu vou tá jogando com a galera tá tipo no microfone ligado eu vou tá conversando com o povo entendeu e se você vai jogar free fire comigo e me assiste sou eu que tô gravando e vai ser babado viu tem que ser bem rápido que ele tá tomando banho o bom é que ele entrou agora então não tem como eu ficar mais tranquila eu vou conectar agora com o Facebook já eu volto tá bom porque tá pedindo o número do meu telefone e a senha do meu Facebook porque só Jesus sabe que eu não sei não mas eu vou tentar que tá rapidinho já eu volto não entendi esse final 20 minutos depois ai meu Deus tem alguém aqui eu não acredito não acredito sobe corre Juliana uma mochila uma mochila Juliana vai gritar Juliana dá licença Guilherme dá licença que é campeonato que é campeonato nunca sabe jogar nunca sabe jogar o que meu filho ah coitada tem alguém dentro dessa casa que eu escutei os pisando eu não tenho nenhum kit como assim cara eu peguei o kit kit de que o caracão troquei minha M4A1 ai tô em dúvida entre 4 a M1 ou famas acho que essa famas é ruim ai preguido quase que eu vou quase aqui vou parar de gritar opa o que essa estrelinha brilhando o que será hein deixa eu ver e a atualizou agora tá pegando as coisas de forma automática entendeu e legal vou deixar isso aqui cara que legal um colete tô precisando uma bombinha tô precisando gente tô precisando muito aqui tá aqui ó e o outro kit tá lá na janela já tá lá na janela já tá lá de gritar eu preciso encher minha vida que eu levei um tiro ai mais um kit obrigada meu Deus nunca passei de ai eu nunca passei de sabia que com certeza tem alguém aqui tem alguém me escutando ai ufa fui lá no SUS e enchei a minha vida enchei a minha vida enchei M4 o que é isso? enchei planador? pra que você é planador? parece uma asa de... parece uma asa de mocego o que foi? os cara que brotar aqui eu vou meter bala só é a balinha opa opa tem alguém aqui tem alguém aqui não vou me matar não dá licença dá licença ai por que tu tá assim? tu nunca joga quando eu fico jogando tu fica brigando comigo? indicação 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 do que Júlia? meus amigos que amigo Júlia? os amigos os cara lá com certeza tem a minha aqui nessa a Victoria? a Victoria? como é que foi a Victoria no teu quadrinho? que amigo? o que é isso aqui? eu queria mesmo mas eu teria... cara que legal uma obtenha gente eu tô passada o Free Fari tá muito topo cheio de coisas novas com Deus olha olha opa ganhei o que? nada ele está fechando o círculo será que eu já tô dentro do círculo? como é que eu olho? sai dai olha 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 atrás de você aí olha atrás de você atrás de você tem nada que atrás de mim tem uma parede não tô falando do jogo não deu um tiro não fez nada tá falando ah 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 não tem ninguém tá sozinho comendo sozinha sem ninguém e tá achando que tá deixa os caras aparecerem deixa os caras aparecerem deixa os caras aparecerem eu tô me equipando equipando até agora tá com uma mochila longa olha 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 pode morrer pode aparecer quem aparecer eu vou meter opa tem a minha ali opa 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 olha 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 oh meu Deus bom me dá ai deixa eu te ajudar dá licença deixa eu te ajudar olha olha gu strata que loucura é essa? me espera pra que esse brilho que é nome de Jesus? parece mudar eles estão atrás de mim aparecem bota na vou ficar o GöranRio é que é funcionário ela ai grossas né vai lá é como que me atingiu Você vai morrer Deixa eu te ajudar Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele Aí, ó, morreu Morreu Morreu, amor Morreu Eu vou de novo Vou matar ele Ganhei o que eu não ganhei nada Calma, calma Calma, calma Cara, se eu não matar agora Eu morro o meu nome Morro, olha, olha pra mim Para de gritar Para de gritar Tá? Para de gritar O que foi, por que tu tá mais de mim? Tu tá ficando doida? Ai, meu Deus, vai começar a nova partida Eu queria botar uma roupinha na minha, tipo um vestidinho Mas tu não tem nem dinheiro pra isso Me dá aí, deixa eu te ajudar Deixa que eu boto Depois de muito bate-boca Como é que faz pra cair rápido, hein? Ai, tá cheio de gente na minha frente Pega aqui, ó Meu Deus, a gente já tá me ajudando Ai, você é chata Eu tô durando te ajudar Bota pra frente Ai, meu Deus, tem muita gente também Tá pela frente Deixa eu te ajudar Caraca, eu tô de gente Cair na aqui Me lasquei Me lasquei Vou parar dessa casa aqui Será que é a minha aqui? Ai, meu Deus, tô nervosa Já vou cair Já vou montar, tira em mim Opa Uma AK-47 Um negocinho de encher a vida Ou pior lugar, né? Ou pior lugar Queria eu morar no pior lugar Eita Aí embaixo tem muita coisa Atira Vai morrer Deixa eu te ajudar Vai morrer Vai morrer O que é isso? Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Dá licença Deixa eu te ajudar Ajudar o quê? Não tem um ar E o que é que tem? Deixa a vida Pega o botão pra encher a vida Olha aí, ó Vai morrer, ó Não dá ninguém nada Viu? Deixa eu te ajudar, Ana Por favor Deixa Pronto Deixa eu te ajudar Vem, vem, tu viu? Deixa eu te ajudar Eu vou me Me sai de perto de tu Tu que fica botando pressão em mim As duas vezes que eu joguei Morri Não matei ninguém O Guilherme fica com pressão Por que tu não fechou a porta? Tu tá gravando? Não sei se tu tá gravando Tu não viu a câmera, não? Você gostou de eu jogar no Free Fire? Não, é péssima, é ruim Você não sabe jogar Você só morre Cara Eu vou ter que melhorar jogando Free Fire Eu não sabia ativar o som pra jogar com o povo E o Guilherme fica enchendo meu saco, tá bom? Não, não é enchendo o saco Do nada Do nada Ó, tu tá jogando Aí eu chego Morra, deixa eu te ajudar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tô te ignorando Jogando Free Fire Então, galera, é só o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito, 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 muito like aqui Vou falar aqui uma coisa pra vocês Deixem sugestões de trollagem, gente Deixem muita sugestão de trollagem Aí que até que eu vou olhar todo mundo Quem comenta Free Fire Eu vou dar amei Coraçãozinho, tá? Vou curtir Vou fazer tudo, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, eu tô viciada Eu vou jogar mais uma partida Gente, o nome do meu bonequinho é Deixa eu ver aqui Eu acho que é Ajo Araújo Opa O nome do meu bonequinho eu acho que é Ajo Araújo Ai, não sei Vou jogar aqui mais um pouquinho Ajo Araújo Legenda por Sônia Ruberti